Continuamos, pessoal, agora com integral tripla, sim? Então agora nossas funções são funções definidas em R3, que vai depender de x, y e z. Vamos a começar com integral tripla sobre caixas retangulares. Vamos a supor que x é variante A e B constante, y entre z e D constante e z entre R e S constante, vamos definir integral tripla sobre esse conjunto. Vamos imitar o conceito de integral dupla, só que agora de maneira mais abstrata, não dá para enxergar no gráfico o conceito, porque agora o gráfico de três variáveis fica em R4. Então, comencemos. Vou pegar um B na caixa, normalmente x vai entre A e B, y entre C e D, e z entre R e S. Faço subdivisores em x, por exemplo, m subdivisores, faço subdivisores em y, m subdivisores, e faço subdivisores em z, m subdivisores, por exemplo. Essas subdivisores vão, o que faz? Pega o conjunto B e divide sobre caixas retangulares. Eu vou pegar uma caixa aqui com a multiplicidade B e J da K, vai depender das divisores. Cada comprimento de B e J da K na caixa vai ser delta de x, delta de y, delta de z, ou diferenciais também. Vou pegar um elemento na pequena subcaixa aqui, x e J da K, y e J da K, z e J da K. Com esse elemento eu calculo f nesse ponto. Interal dupla, quando você calculava f nesse ponto, você tinha altura, sim? Você multiplicava, às vezes, área da base, você tinha volumen de um paralelepípedo. Aqui, você não tem esse sentido, essa ideia geométrica, porque agora isso aqui seria uma altura, mas aqui seria, às vezes, volumen da base, o volumen da pequena caixa. Mas sempre faço um procedimento. Somo esses valores e vou ter o seguinte, igualzinho que integral dupla. Essa soma é chamada soma tripla de Riemann. Essa soma é no limite a definição de integral tripla sobre uma caixa retangular. Notação? Integral tripla, 3 que vai ser aqui, sobre B, sobre a caixa, da função de 3 variáveis. Diferencião de volumen, que vai ser chamada aqui, e o limite da soma tripla de Riemann. Quando m, n, e ele entende para mais infinito. Ou seja, você pega as divisões mais pequenas ainda. D, f, isso aqui. Então, isso que parece que esse f vira o integrando, e delta de x, delta y, delta de z, que é o volumen da base, vira a digitalizar de volume. Essa aqui é a definição de integral tripla sobre uma caixa retangular. É uma definição mais abstrata, porque você não consegue enxergar o que está acontecendo no gráfico, porque o gráfico de uma moção de 3 variáveis fica em R4, mas você imita a definição de integral dupla. faz divisões de x, y, z. Essas divisões frias são divisões, não o conjunto B na caixa retangular, uma pequena subcaixa. Nessa subcaixa, eu pego um representante, x, y, y, z, y. Calculo f nesse ponto. F nesse ponto multiplico vezes o volume da subcaixa. Faça sombra. Essa sombra é uma sombra tripla de rima, tá? O limite, m, n e, l, que é para mais infinito. Da sombra tripla de rima, e como definição, me a integrar um tripla sobre B, tá? Se esse limite existe, pode não existir, limite pode existir ou não existir, se esse limite existe, então a função f é integral segundo rima, tá? Se não existe, a função não é integral, sobre o conjunto B. Agora, pense o seguinte, se você olha o livro de cálculo 1, tem exemplos onde você utiliza as somas de rima como limite para calcular integral, mas não dá para fazer sempre porque a função pode ser muito complexa. Então, para isso, vamos utilizar agora o teorema de Fubini para integrais triplas, sim? Então, agora vamos definir o teorema de Fubini. O teorema de Fubini, pessoal, está no quadro, sim? Vou pegar uma função contínua. O que acontece? Quando a função f é contínua, o limite da soma tripla de rima existe, ou seja, a integral tripla sobre B, sobre a caixa retangular, existe, sim? Isso acontece quando f é contínua, tá? Mas ainda, quando a função f é contínua, você faz uma integral iterada. O que acontece? Se a f é contínua sobre a caixa retangular, então a integral tripla sobre B da função f, isso aqui é um limite, sim? Limite de uma soma tripla de rima. Mas esse limite coincide com a integral iterada. Aqui você pode escolher a ordem que você quiser desde que os limites para X, Y e Z sejam constantes. Então, RS, no último, diferencial de Z, limite para Z. No meio, Y, limite para Y e limite para X. Então você começa aqui, por exemplo aqui, esse exemplo aqui, integrando. em X, Y e Z constante, resolve, integra depois em Y, e por último em Z, uma integral iterada. Mas você pode mudar, você pode trocar X pelo Z e aqui também trocar os limites, sim? Então agora vou fazer um exemplo para ver como que você utiliza o teorema de Fubini nos cálculos, tá? Vamos lá. Então analisemos, integral tripla sobre B, onde B é isso aqui, X vai entre 0 e 1, Y entre menos 1 e 2, e Z entre 0 e 3. Função f, X, Y, Z quadrado, é uma função polinomial de 3 variáveis, então ela é contínua em todo R3, em particular na caixa. Satisfaz o teorema de Fubini. Então, fazemos o procedimento. Essa integral vai ser... Agora, você escolhe a ordem que quiser, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar, eu vou deixar por último Y, porque o terceiro aqui, menos 1 até 2, fica um pouquinho mais complexo. Então, eu vou começar, eu vou fazer no último, vou integrar em Y. Vou deixar para o final, menos 1 e 2. Então, isso aqui são limites para Y, tá? Depois, aqui no meio, 0,3, porque 3 eu acho mais complicado, mas é uma ordem arbitrária, tá? 0,3 é limite de Z. Então, vamos começar com X. Sim? X vai ser 0, então eu vou começar aqui, de dentro para fora. Então, aqui, eu colo a função X, Y, Z quadrado. Como aqui são limites para X, X, olha aqui, X. Então, aqui, D de X. Eu vou resolver essa parte aqui, vou deixar aqui para que fique claro. Então, depois, isso aqui, limite para Z. Então, aqui, siga a diferencial de Z, sim. Limite para Z, diferencial de Z. E por último, limite para Y. Diferencial de Y. A gente montou a integral tripla, iterar, utilizado o idioma de Fulmini. Você pode trocar a ordem, pessoal, tá? Eu coloquei aqui qualquer ordem. Coloquei menos 1, 2, no final, porque acho mais complicado iterar de menos 1 até 2. Então, mais, continuamos, sim? Começamos aqui. Vou deixar menos 1 até 2, 0 até 3. E aqui, né? Com relação a X, Y, Z é constante. Então, como essa aqui é constante? Eu vou deixar aqui. Y, Z quadrado, está multiplicando, está constante. Integral de X é X quadrado sobre 2. A variado de X igual a 0 até X igual a 1, tá? Diferencial de Z, diferencial de Y, tá? Terceira. Diferencial de X, Y, Z é constante. São integros X, X quadrado sobre 2. De X, 0 até X, 1. Então, aqui posso apagar o problema de Fulmini. Já não vou precisar. Certo? Então, continuamos aqui atrás de cima, pessoal, atrás de cima. Então, atrás de cima, o que acontece? Se a variado é 1, vai ficar 1,5. Então, vai ficar 1,5. Continuo aqui. Temos uma suma de 2, 0 até 3. Agora, a variado é 1, fica Y, Z quadrado, 1,5. Então, vai ficar sobre 2. Se a variado é 0, fica 0. Então, vai ficar diferencial de Z, diferencial de Y. Se você fez por certo, diferencial de Z e Y. Aqui não pode aparecer X, tá? Então, agora sim. Continuo aqui. Integral e inteirada. Agora, coloco aqui. Com diferencial, com relação a Z, tá? Y é constante. Então, continuo aqui, deixando menos 1 até 2. Aqui, integro em Z. Como isso é constante, isso aqui vai ser constante, tá? E você analiza o seguinte. Se você integrar, isso aqui é constante, tá? Se você integrar Z quadrado, vai ficar Z ao cubo sobre 3, certo? De Z igual a 0 até Z igual a 3. Diferencial de Y, tá? Eu apauro aqui. Eu apauro aqui, pessoal, e continuo. Aqui eu continuo aqui. Igual. Integral de menos 1 até 2. E aqui. Se Z é 3, aqui ficaria 3 ao cubo sobre 3. 3 ao quadrado, 9. Ficaria 9, né, pessoal? Isso aqui ficaria 27 sobre 3. 9. Então, 9Y sobre 2. Em Z igual a 0 dá 0. Então, diferencial de Y, tá? Então, preservar uma varia em Z igual a 3. Isso aqui é constante. Ficaria 3 ao cubo, que é 27 sobre 3, 9. Sobre esse 2 aqui. É constante. Aqui tá certo. Agora só fico em integral simples. Se você integrar isso aqui. 9 sobre 2 é constante. Y. Y quadrado sobre 2. Vai ficar 9Y quadrado sobre 4. de Y igual a menos 1 até Y igual a 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 Y igual Finalmente. Cuando Y é 2, você vai ter 9 sobre 4, vezes 2 ao cuadrado, menos 9 menos la Y igual a Y bientôt que 3, 2 ao cuadrado sobre 4. e isso aqui vai dar aqui fica 4 com 4 mais fica 9 certo? menos aqui fica só 9 sobre 4 aqui vai ficar 4 9 vezes 4, 26, menos 9 27 27, 4 sobre 4, então essa aqui pessoa inteira 30 é a resposta então analisem o problema, a função é contínua sobre uma caixa retangular, então você pode escolher a ordem que quiser pois os limites das variáveis são constantes agora vamos fazer integrais mais complicadas sobre regiões um pouco mais complexas, a gente vai separar os sólidos as regiões de integração em 3 tipos percebam agora você está integrando sobre sólidos, pessoal nesse caso, a caixa retangular é um sólido assim, uma caixa em R3 o sólido pode ser também uma esfera pode ser um paraboloide limitado então a ideia é essa então agora sim continuemos com interartícula sobre região do tipo 1 então pessoal região sólida do tipo 1 está no quadro vou fazer um exemplo para entender o procedimento então vamos lá pessoal, o que acontece? deixa eu explicar um pouquinho o que acontece, pessoal? quando você tem um sólido sobre R3 você vai ter três possibilidades você pega o sólido e projeta sobre este ciclo é uma possibilidade mas você pode projetar o sólido sobre as paredes laterais, por exemplo por exemplo, se você tem uma um cilindro se você projetar sobre x, y você vai ter uma circunferência lembre? se você tem um cilindro um sólido cilindro se você projetar sobre x, y se você olhar de cima para baixo você vai ter embaixo uma circunferência agora se você tem um cilindro e você projetar sobre a parede você vai ter uma faixa um retângulo então essa ideia como você olha o sólido vai mudar dependendo para onde você projeta então vamos lá vamos a fazer primeiro o tipo 1 ou basicamente você enxergar o sólido de baixo para cima não é o z então vamos lá esse aqui é o sólido pessoal e, x, y, z é um sólido o sólido eu vou pegar e vou pintar sobre x, y nesse caso se você pintar sobre x, y você vai ter um domínio de, esse aqui de, sobre x, y senão é uma circunferência aqui nesse caso você já tem onde varia x e y agora você analisa no sólido onde varia e só que no eixo z de baixo para cima então perceba aqui o sólido tem uma tampa o sólido limitado por essa parte aqui essa tampa inferior que eu vou chamar de z igual a u sub 1 que vai depender de x e de y então essa aqui é uma superfície uma tampa a base do sólido que vai depender de x e y nesse conjunto aqui qualquer ponto aqui até a tampa superior que é essa aqui u sub 2 de x e y cada ponto você vai asociar um u sub 2 z então assim você analisa quando seu sólido é o tipo 1 projeta sobre x e y sobre x encontra o conjunto t esse conjunto t é a projeção se eu nesse caso aqui um cilindro por exemplo se você projeitar sobre x e y sobre x e y você vai ter a circunferência esse é o conjunto t e depois você analisa de onde onde varia z z varia de a tampa inferior até a tampa superior essa é a ideia basicamente o que a gente faz pegamos o intervalo tripla e separamos em uma intervalo dupla mais uma intervalo simples essa é a ideia então vamos lá então o conjunto t o sólido t x y z em r3 que é um sólido você projeta sobre x y você vai ter o conjunto t as duas primeiras coordenadas estão em d não estão no x y não estão e z as tampas o sólido varia entre u sub 1 e sub 2 esse é o conjunto t do tipo 1 então como você encontra a integral sobre esse sólido t da função f de x e não zero você vai ter uma articula assim então novamente como eu falei você pega a integral tripla e você desdobra em duas partes a primeira parte integral dupla vai ser sobre t nesse caso em x y que você vai ter que você vai ter depois integral dupla essa parte aqui agora como você já tem aqui em x y falta encontrar diferencial de z mas a z z vai entre u sub 1 e u sub 2 limite aqui u sub 1 u sub 2 da mesma função isso aqui é uma integral de cálculo 1 onde x e y são constantes então você só integra a função f em z faz essa conta aqui aqui só vai explicar x e y e você calcula a integral dupla essa ideia então o que vamos fazer um exemplo vou calcular a integral tripla sobre um sólido e esse sólido e é um tetraedro limitado por planos aqui falam limitado por x igual a zero y são zero z é zero que são planos e esse plano aqui tá e a função é z que é conchima essa fórmula é para a alusão que é conchima tá então vamos resolver o não precisa declarar esse procedimento aqui vamos analisar no problema tudo isso aqui então vamos lá mas fique claro como fica de tipo então vamos a fazer o desempenho aqui tá não vou apagar essa parte aqui vou desenhar pessoal aqui é importante você desenhar essa parte aqui o tetraedro que está limitado por quatro planos então se você desenhar essa parte aqui você vai ter por exemplo z x e x tá x igual a zero pessoal x igual a zero e yz é a parede y igual a zero x igual a zero é a outra parede lateral o plano x z se aqui y é zero você tem o plano x z então são as duas paredes z igual a zero é o chão então já temos três escadas do tetraedro e por último esse plano aqui eu vou definir só na parte positiva o que preciso por exemplo quando x e y é zero z é um quando x y é zero z é um então zero zero um esse ponto está no plano nesse plano aqui quando y e z é zero x é um também no plano quando x é zero z é zero x é um aqui então seria zero um zero junto e tenho o tetraedro esse ali é o tetraedro então essa primeira parte você tem o sólido o sólido é o tetraedro limitado por z igual a zero y igual a zero x igual a zero e o plano que seria esse aqui x mais y mais z igual a zero tá já temos o sólido agora analista o seguinte vamos a proyectar o sólido primeiro para encontrar d sobre x y sobre x então você analiza e você percebe que o tetraedro se você proyectar é a base dessa parte aqui a região triangular então você já tem o conjunto d que é essa parte aqui agora você também poderia pensar eu vou proyectar sobre xz ou sobre xz também dá certo pessoal mas a gente vai ver depois essa parte mas primeiro temos o sólido e proyectamos sobre xx então nesse problema é bom diseñar o conjunto d tá alento o sólido e preciso t tá xx o que acontece perceba está limitado por o eixo y o eixo x tá limitado pelo eixo x e eixo x tá e pode ser a reta aqui que é o plano en c igual a zero o plano interceptado como o xon se você tem um plano aqui corta o xon em uma reta essa reta aqui ou seja quando o x é zero aqui essa parte aqui você vai ter x mais y igual a 1 e esse aqui passa pelo ponto zero um um zero zero um um zero vamos ver pra cima aqui esse aqui seria o ponto um zero zero um tem essa reta aqui pessoal tá já temos o conjunto d também já temos toda a fórmula conjunto d conjunto e enxergamos agora falta encontrar o limite para z você projetou o sólido sobre xy tá já temos o conjunto d e isso aqui vai ser x mais y igual a 1 tá essa reta ali já temos o conjunto d agora analizamos como aproveitamos sobre xy precisamos encontrar o limite para z de baixo para cima do sólido então você analiza a base o limite inferior para z é zero z igual a zero vamos pensar na base até qual o limite superior aí você pode ter dúvidas e você procura um outro z nesse caso se você soltar z aqui você vai entender que z é 1 menos x menos x tá que seria dessa função o sub 2 então o sólido o tetraedro varia de z igual a zero até o plano superior da tampa que seria o plano x mais x mais x igual a 1 se você soltar z esta altura você vai ter 1 menos x menos x tá então já temos tudo portanto montando aqui nossa integral então calculamos aqui essa integral sobre o tetraedro da função z diferencial de volume vai ser desdobramos sobre d que é esse conjunto aqui depois vou fazer aqui como esse conjunto d varia em x e y aqui vai ter o valor para z o limite para z da formulinha também aqui você enxerga mas dá para enxergar aqui também você proietou sobre x e y você está medindo x e y falta z e z varia da base de zero até o plano superior esse aqui 1 menos x menos y então esse aqui zero é o sub 1 de x e y que é constante e esse aqui 1 menos x menos y é o sub 2 são as tampas do sólido base inferior base superior aqui você não muda a função z a função f nesse caso é z olha aqui diferencial de z soma o limite para z você resolve essa parte aqui vou colocar aqui como amarelo para que fique claro vou resolver essa parte aqui e aqui fica a diferencial de a já montei minha integral toma pau aqui já tem integral pessoal você tem integral feita continua aqui igual ainda não vou fazer isso aqui vou deixar indicado sobre t e aqui entendo diferencial de z é certificado z quadrado sobre 2 não aparece x nem y então não atrapalho nada mais pode aparecer se aparecer aqui x e y são constantes então internação de zero aqui você avalia de z igual a zero até 1 menos x menos y diferencial de a ainda não sei essa parte ali continuando aqui sobre t e aqui se você avaliar no limite superior vai ficar 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2 no limite superior ao quadrado sobre 2 quando c é zero dá zero então indica a diferencial de a analisem você eliminou basicamente a integral sobre z agora ficou uma integral dupla sobre t e você tem um conjunto de agora é integral dupla então basicamente é isso que ele está fazendo com a integral tripla a gente vai decompor o sólido e em duas partes uma parte como integral dupla e a outra como integral simples agora sim apago o meu sólido que já não preciso já fiz essa parte do sólido esses limites para z está aqui e continua para cima agora calcule esse integral dupla sobre esse conjunto de então eu vou ver eu vou analisar esse conjunto como tipo 1 de integral dupla não confunda região plana do tipo 1 de baixo para cima então quando você analise esse integral dupla de baixo para cima nesse caso x varia de constantes como você vai ver aqui x varia de aqui zero até 1 aqui é x é 1 então aqui zero até 1 e y varia de aqui você analisa de baixo para cima só que agora no plano na região plana varia de zero até essa reta em x essa aqui vai ser 1 menos x então aqui vai ficar 1 menos x só que agora é intero dupla tu fazer intero dupla aqui não muda essa parte aqui sobre 2 limite para y tdx limite para x tdx tá aqui nesse caso você pode fazer também para tipo 2 dá o mesmo o livro subdivide os tipos sólidos em dois tipos ainda que basicamente são essas duas possibilidades que eu só tenho mas eu prefiro fazer o seguinte elimino uma das integrais uma variável e fica uma integral dupla sobre um conjunto aqui de aqui você faz como se fosse integral dupla e já temos tudo isso aqui a gente fez a integral como tipo 1 pediu um plano como tipo 1 x varia de 0 até 1 x y varia de 0 esse aqui o eixo x é x igual a 0 até essa reta aqui que é 1 menos x então eu vou separar aqui sempre igual para não se confundir faço a separação ali e continuo 0 até 1 aqui pessoal tem que ter cuidado um pouquinho quando você integra isso aqui isso aqui quase linear você integra como se fosse potência então vai ficar aqui 1 menos x menos y ao cubo sobre 3 então vai ser 2 cancel só que aqui tem um sinal negativo quando você faz a mudança de variável aqui vai ficar um menos então eu recomendo você dar uma olhada nessa parte aqui mas a integral isso aqui e isso aqui esqueçam o 2 se você integrar isso aqui a recarga elevado a 3 sobre 3 com esse 2 fica 6 só que aqui tem em y um menos aqui esse menos aqui parece um menos aqui se você quer fazer com mais detalhe faça a mudança de variável em y aqui y x constante já vem isso de 1 tá aí você vai ter essa formulinha aqui isso aqui vai ser de y igual a 0 só em x para y tá a dy igual a 1 menos x certo então esse intervalo esse aqui é antidequipado dessa parte aqui em relação a y tá de x então 0 a 1 pessoal avalio em 1 menos x tá quando y é 1 menos x pero sabe o que acontece si? menos 1 menos x menos 1 menos x dá 0 né se você tem aqui menos x quando você colocar aqui em y 1 menos x vai ficar 1 menos x menos 1 menos x dá 0 do limite superior dá 0 menos com menos max quando y é 0 vai ficar então eu não vou precisar colchete aqui quando y é 0 fica já não tem sino negativo 1 menos x ao cubo sobre 6 vezes x tá então novamente quando você avalia o limite superior tá vai dar 0 menos com esse menos fica mais quando y é 0 fica 1 menos x ao cubo sobre 6 aqui fica mais simples se integrar aqui se você integrar novamente como se fosse uma potência x vai ficar 1 menos x a la 4 sobre 4 por esse 6 fica 24 por aqui temos um negativo vai ficar aqui um menos tá onde x igual a 0 até x igual a 1 certo então a gente acabou aqui calculou 1 pessoal quando x de 1 vai dar 0 com esse menos fica mais quando x é 0 fica 1 sobre 24 tá quando x é 1 1 menos 1 dá 0 menos com menos mais quando x é 0 fica 1 sobre 24 e acabou o procedimento então terceira não é complicado é complicado de desenhar os sólidos e nesse caso é um tetraedo que é um pouco mais simples de desenhar tem exemplos mais complexos então agora vamos a fazer rapidamente tipo 2 e tipo 3 mas na prática você vai perceber o que fazer no problema dado ou você projitar sobre z igual a 0 ou sobre as paredes agora tipo 1 e tipo 2 rapidamente pessoal tipo 2 e tipo 3 de regiões sólidas no 4 que acontece tipo 2 e tipo 3 basicamente novamente você tem um sólido esse sólido aqui ou aqui tipo 1 você projeta sobre x y sobre x tipo 2 por exemplo aqui você projeta sobre y z quando você projeta sobre y z você já tem controlado a variável y z entre outras limitar x então se você analizar esse conjunto aqui como tipo 2 por exemplo uma vez que você projeta sobre y z falta analizar a mudança em x então limite inferior tanto superior só que em x então é limitada por duas funções x e u sub 1 só que agora vai depender de y e de z mesma coisa para os 2 então como que explica seu interno tripla então é um desdobro o sólido en d só que esse d agora é sobre y z estou projetando sobre a pared sobre as variáveis y z como aqui tem y z aqui falta limitar x então aqui vai ser diferencial de x e são aqui as duas tampas inferior e superior diferencial de área só que essa diferencial de área vai depender de y z de maneira similar pessoal tipo 3 tem o sólido e projeto sobre outra pared sobre o plano x z você controla x z en d nesse conjunto aqui falta controlar y então você analiza a etapa inferior em y e a etapa superior em y são duas funções que dependem de x e de z então você tem integral você desdobra o sólido sobre d só que agora t está em x e z xz então aqui falta y então aqui falta y aqui tem o limite inferior superior em y diferencial de área em x e z então não é tão importante você decorar essas fórmulas tipo 1, tipo 2, tipo 3 basta você entender o procedimento então vamos a fazer um exemplo agora vamos a ver a diferença de escolha se você pegar o sólido e projetar sobre o chão ou se você projetar sobre uma pared por exemplo então analisemos aqui exemplo calcule integral tripla sobre o sólido e dessa função aqui x quadrada de x quadrado mais z quadrado tá essa função aqui e é a região limitada pelo paraboloide y igual a x quadrado mais z quadrado e pelo plano y igual a 4 então vamos a desenhar que é essa parte importante tá então vamos a desenhar vou apagar essa parte aqui não é importante você decorar a fórmula dessa parte aqui eu só vou desenhar então desenhar pessoal vamos lá vou colocar aqui z x e x tá pessoal esse plano aqui esse paraboloide aqui x igual a x quadrado mais z quadrado se você tiver por exemplo isso aqui não se você tiver por exemplo clássico original você tem sempre z x quadrado mais y quadrado sim ou f de x y igual a x igual a x quadrado esse é o plano aqui paraboloide sim tem essa cara na tijera infinita só que se você tocar y pelo z como aqui você troca o eixo do paraboloide então agora não é z é y então você não vai ter essa parte aqui você vai ter uma tijera deitada um negócio assim não é tão certinho aqui e é claro que é essa ideia então é um paraboloide deitado tá esse é o paraboloide esse aqui você olha o paraboloide original z igual a x quadrado mais x no quadrado troca z pelo y e você troca o eixo do paraboloide agora e pelo plano y igual a 4 pessoal x igual a 4 y igual a 4 e você calcula 4 é um plano paralelo a xz então se você desenhar certinho paralelo a isso aqui vai ser um negócio assim esse aqui é essa cara que vai cortar o paraboloide vai ser o plano y igual a 4 tá é um plano paralelo a xz você localiza o y xz localiza o ponto aqui em 4 1 2 3 4 e esse aqui é um plano paralelo a xz ele corto paraboloide em uma circunferência tá então que acontece se você quer calcular por exemplo vamos a ver primeira de Tachiba esse integral sobre a a a a a a a e sempre a mesma desdobrar o sólido e em duas partes em duas variáveis em uma variável então eu vou supor que eu vou projetar sobre o plano xy tá sim então no plano xy pessoal isso aqui vai ser em xy no chão tá ainda não vou ver mas aqui percebam que se você analisar o paraboloide de baixo para cima vai ser limitado por Uma curva assim Essa parte aqui A parte inferior E a parte superior seria Essa parte ali Essas partes aparecem aqui Se você calcular C Você quer a altura em C Aqui você tem um paraboloide em C Se você calcular aqui você vai ter Menos Raiz Y menos X quadrado Aqui mais Y menos X quadrado A tampa a base inferior Isolando Z aqui Na equação da paraboloide É a tampa superior Mais menos Dessa posição aqui Limite para Z Vamos aplicar a diferença de Z De baixo para cima Resolve e vai aqui Aqui já tem o primeiro problema Diferencial de Z Se você integrar isso aqui vai ser um arco tangente Uma coisa assim Complexa Ainda vai ter que avaliar Esses limites complexos Tá Se você consegue resolver essa parte aqui Ainda tem problema Porque você vai ter que Projetar sobre X Y Nesse caso Se você projetar sobre X Y Aqui quando Z é 0 Estamos projetando sobre X Y Pessoal Quando Z é 0 Y é X quadrado Você vai ter um negócio assim A parábola Assim Ilimitado por Y4 Esse é o nosso Região D Ainda falta também Tira essa parte aqui Mas aqui já é complicado Pela forma como é o sólido Olhando de baixo para cima No eixo Z Não faz sentido Esse procedimento Então apagamos aqui Não vai dar certo E a terceira por quê? Agora você está listando O que é integrado Se eu integrar aqui Em Y primeiro Se você fizer aqui O seguinte Integrado De X quadrado Mais Z quadrado Diferencial de volume Se você fizer aqui Vamos subir aqui E você tem D E aqui você tem D E em Y Aqui é Z quadrado Isso Se você fizer aqui Em Y Por exemplo aqui Ainda não tenho Nímites E aqui Diferente de área Em Y Esse aqui é constante Fica mais simples O que eu vou fazer Pessoal Como eu quero Integrar em Y Eu vou proyetar o sólido Esse aqui Sobre XZ Tá? Essa é a ideia Eu vou proyetar sobre XZ Se eu proyetar sobre XZ Eu vou ter controlado Eu vou ter controlado A varela X e Z Entender? Vai faltar Literal em Y Que vai passar aqui Y Então Continuando Essa ideia Vou proyetar sobre O plano XZ Então pessoal Se você proyetar o plano XZ Aqui você vai ter X e Z Aqui você vai ter Mas percebam Se você proyetar A tigela Sobre XZ Você vai ter Uma circunferência Né? Dá pra perceber Sim? Esse vai ter O conjunto D No plano XZ Sim? Você tem A tigela Deitada Você projeta Sobre a parede Olha aqui Aqui tem a tigela Limitada aqui Com sua Tampa Doleira sobre a parede E você vai ter Uma circunferência Se você proyetar Sobre o chão Você tem Uma parada Então já temos A ideia disso aqui Já temos Esse conjunto aqui Agora como que seria O limite aqui? Se você proyetar Sobre XZ Sobre XZ Essa parte aqui Vai ficar aqui Se você analisar Essa parte aqui Vai ficar X quadrado Mais Z quadrado Igual a 4 Então esse vai ser O raio 2 Esse vai ser X quadrado Mais Z quadrado Igual a 4 Sim? Porque aqui Esse plano Y igual a 4 Vai ficar aqui Vai ficar X quadrado Mais Z quadrado Igual a 4 Quando o proyeto aqui É mantido o raio Sim? Então vai ser 4 Que é raio 2 Então já temos O conjunto D Sobre XZ Falta aqui Como tem aqui Contra o XZ Falta Analisar Y De esquerda Para direita Limite inferior Terceira Qual seria a tampa Inferior? Então sólido Olhando Ela deitar No exo Y O paraboloide Se você olhar Para cima Paraboloide Então o paraboloide É isso aqui Y Inferior a X quadrado Mais Z quadrado Até que é Y? A tampa Inferior Que é o paraboloide Até o plano E a 4 E já temos Nossa integrada Eu não vou apagar Essa parte Que eu vou utilizar A ilha E continuo Utilizando Minhas contas Mas percebam Como que muda tudo Eu proyetei sobre XZ Sobre uma parede Nosso deixou Fica mais simples aqui Então aqui vou deixar Em indicador D E aqui Isso aqui é constante Então vou manter A constante E aqui fica Constante vezes Y Si? Avaliado De Y Igual a X quadrado Mais Z quadrado A de Y Igual a 4 Diferencial de A Si? Percebam? Constante En Y Constante vezes Y Avaliado Superior Menos inferior Então se você continuar aqui Você vai ter Integrado Sobre D Então você vai ter aqui Se você avaliar Isso aqui como constante Então vou manter aqui Constante Então se você avaliar No limite superior Vai ser 4 Menos Se avaliar No limite inferior Vai ser X quadrado Mais Z quadrado Diferencial de X A constante Avalio em 4 Menos Avalio No limite inferior Essa pessoa é Interval dupla Não faz diferença Com interval dupla Que a gente já fez X e Y Só que é Z pelo Y Então Agora Essa aqui é Interval dupla Sobre esse conjunto Agora Relembrar cálculo É interval dupla Agora você percebe O dominio é uma circunferência Então eu vou utilizar Coordenadas polares A única diferença É que Z Vira o Y X e E coseno Z e S Fazendo mudança De variável Pessoal Não muda Quase nada Temos a circunferência Concentro de 0,0 E raio 2 Então o ángulo Varia de 0 a 2pi Qualquer ponto Esse conjunto O ángulo Varia de 0 a 2pi O raio Varia de 0 A T2 Como o conjunto Contém o ponto 0,0 O raio menor É 0 O menor possível E é limitado A circunferência De raio 2 Isso aqui Lembre Recordar De x² X² Mais z² X² Mais y² E R² Então fica só R Aqui fica 4 No muda Menos E esse aqui É x² Tá? Essa aqui é mudança De variável Que falta pessoal? Jacobiano Nunca esqueçam Jacobiano Então agora sim Diferenciamos Ah E acabou Nel Despro Isso aqui É mais simples Normalmente Constantes Constantes Não aparece o ángulo Então aqui vai ficar só 2pi Esse comprimento aqui 0 a T2 Aqui vai ficar 4R Con R 4R quadrado Menos R4 Si? Já Não aparece Que é esse diferencial Porque não aparece aqui O ángulo Nindo limites Então só aparece Esse comprimento aqui 2pi 0 a 2 Aqui 4R Con R 4R quadrado Menos R4 Então aqui você tem 2pi Aqui você integra 4R cubo Sobre 3 Menos R5 Sobre 5 Si? D igual a 0 Até igual a 2 Já pariu essa parte aqui Eu não preciso mais Então quando R2 Quanto que dá Quando R2 Vai ficar 2 Esse aqui 2 ao quadrado 2 a la quinta 2 a la quinta Assim Hacendo rapidinho Quando R2 Significa 2 ao cubo Vezes 2 ao quadrado 2 a la quinta Menos Normalmente 2 a la quinta Sobre 5 Quando R2 É 0 Fica 0 Coloquei aqui 2 a la quinta Para tirar fora 2 a la quinta É 32 Vezes 2 De 64 pi Si? 2 a la quinta 3 a la quinta Tengo como un chile fora 32 Vezes 2 De 64 pi Aqui fica 1 sobre 3 Menos 1 quinta É quanto que dá 15 2 5 menos 3 2 E finalmente Nossa resposta final é 128 E Sobre 15 E acabou Essa é a resposta Então pessoal terceira Integral tripla Sobre caixas retangulares É limite De soma tripla De rima Não faz sentido Você calcular Integral Utilizando limites Triples Complicado demais Você utiliza Teorema de Fubini Integral iterada Fixa a ordem De interação Quando você tem caixas Depois Quando você tem Solos mais complexos Tetraedro Sólio tetraedro Por exemplo Ou esse paraboloide aqui Ou Uma esfera Por exemplo Você Desdobra O sólido Em duas partes Uma parte De duas variáveis E uma De uma variável Como você desdobra Você analisa o problema Pega o sólido Projeto sobre x y Se fica simples Resolvo Projeto sobre uma parede Se fica simples Resolvo Ou projeto sobre outra Então agora Vamos continuar Depois com Mudança de variável Até mais Até mais Tchau Tchau Obrigado.